Gente, esses bebês são da Lila. Esses quatro bebês é da Lila. Lá está a Lila. Aí o bebê pega e vem mamar nela, porque ela vem e rouba os bebês da Lila. Esse bebê é de Lila. Os bebês dela estão aqui, ó. Aqui são os bebês da princesa. Tá aqui os bebês dela, nessa caixa. Ali são os bebês da princesa. Cinco bebês. Cinco bebês. Mas ela vai atrás dos bebês da Lila, porque ela acha que é tudo dela. Vai, vai, ó. Ei, ela acha... Vai comer, vai, coma. Ela acha que é tudo dela. Os bebês de Lila. Vai-se embora. Cuidado, seus bebês. Venha, ó. Anda. Vem, princesa. Tchau. Obrigado.